Eu sou a professora Gisele do curso de Arqueologia da Univassi e também sou pesquisadora da Fundação Museu Nome Americano. Estou aqui hoje para dar os parabéns para a TV Caatinga, que há 10 anos tem ajudado a divulgar o nosso trabalho, divulgar a nossa universidade e fazer com que parte do que a gente faz aqui na universidade possa ser visto pela população e pelas pessoas em geral. Muito obrigada, TV Caatinga!